Galera, quer ganhar 25 off no aplicativo Glovo? Só baixar esse código aqui, ó GRDP4Y0 Deixa eu ensinar pra vocês Aí você vem aqui e pega o celular aqui, ó Opa! Pega o celular aí, pra quem não sabe eu trabalho na Glovo No aplicativo aí, sou motoboy aqui em São Paulo Vem aqui, ó, na Play Store Baixa o aplicativo Ó, está lá Vou ensinar o passo a passo pra vocês, certo? Instalando, tal Aplicativo Glovo, entregadores Vamos Você ganhar 25 reais off Disponível para Android e iOS Só vale para a primeira compra no aplicativo, certo? 25 reais, Glovo, aplicativo Aí nós volto aqui Ver se ele já chegou aqui Aqui, ó Glovo Você clica nele Deixa ele abrir Serve para Restaurantes Agora não Próximo Continuar Pelo Facebook Vou entrar pelo Facebook, ó Aí você vai aqui, ó Deixa ele se conectar lá com o Facebook Continuar Aí você vai aqui Aí ele vai abrir, ó Aí você cria um Um e-mail Por que que não está indo, mano? Vamos criar uma senha aqui Vamos criar uma senha aqui Aí você baixa o aplicativo Tá conseguindo cadastrar a senha Aí agora foi Você vem aqui Continuar Tchau 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 Aí agora foi Aí você vai aqui, ó Ele vai abrir, certo? Desculpa pela demora aí Você que não é inscrito Quando ela já se inscreve aí, ó Aí vai aparecer isso aqui Aí você vai aqui, ó Na carinha aqui, ó Ó Código promocional Aí você vai lá Põe esse código meu aqui Que é o Desculpa pela demora aí G R D P 4 4 Y Y 0 Aí você põe aqui, ó Salvar Não, é G R D D P 4 Y 0 Tá vendo? Ó 25 reais Você ganhou de bônus aí, ó Desculpa a demora Por eu não estar A esse código aqui Você pode comprar, tá vendo? Válido até dia 22 do 12 Você pode comprar até 30 reais 35 reais Pra você ganhar os 25 reais de desconto Certo? Aí depois vem outro código aqui, ó Aqui é o seu código Depois gera esse código pra você Compartilhar seu código aqui Depois Com esse código que é o dela aqui Ela ganha mais 15 reais Você convida um amigo E ganha mais 15 reais Certo? Desculpa pela demora De não ter voltado com o aplicativo rápido Ele é disponível para Android e OS Nas versões aí Aí gerou o código dela Com esse código aqui Que ela baixou Que eu baixei pra ela aqui Minha esposa Aí ela Gerou um código pra ela Também compartilhar Ela vem aqui, ó Compartilhar pelo WhatsApp Pelo Facebook E mais pessoas também Tá ganhando esse código promocional Entendeu? Mas só vale para a primeira compra Entendeu? Não vale pra, ó Esse código que eu dei pra ela Só vale para a primeira compra O dela Vai acumulando Quanto mais pessoas vão usando o código dela Você vê aí os códigos aqui, ó Códigos promocionais Aí se quiser, ó O dela já tá salvo aqui, ó 25 reais Ela tem que comprar acima de 30 Que é pra ela ganhar esse desconto de 25 Entendeu? Acima de 30 Para a primeira compra Entenderam aí, galera? Aí tem aqui, ó A padaria Coisas não abriu aqui ainda Tem restaurante Tem restaurante O Burger King aqui na verdade não abriu ainda Mas tem, ó Conveniências Ó Tem conveniências pra você Tem o que mais? Qualquer coisa Você pede qualquer coisa Pra pessoa retirar Ou buscar Qualquer coisa Entendeu? Fim de ano Farmácia Você clica aqui na farmácia Se quiser comprar, ó Aí aparece a sua farmácia Que é cadastrado com aplicativo É... O que mais? Compras Conveniências Envia Busca Ó Aí você vai buscar alguma coisa Se quiser Conveniências Já mostrei Compras, ó Tem mercado Tem pet Tem pro bebê, ó Você clica aqui, ó Farmácia Fralda Entendeu? Tem que você imaginar Que esse aplicativo Ele veio pra, ó Mercado Tem uns mercados Que é cadastrado com eles Tem um pet aqui Pro seu cachorrinho Aqui, ó Comidas Shampoos E derivados Certo? É um aplicativo Completinho Desculpa pelo vídeo Não ter ficado melhor Porque Nós tá gravando aqui Fazendo uma Fiz uma gambi-ration aqui E... E sabe como é que é, né? Motoboy É tudo atrapalhado Qualquer coisa Já mostrei Fim de ano Vamos ver aqui, ó Presentes Kit Festa Panetones Chocotones Ó Isso aqui é o aplicativo Glovo Certo? Então você Com aquele código Que eu passei aí, ó Aí você ainda ganha Esse código Que que é, ó Que é 17-12-A-9-4-I-H Mas cada um vai aparecer um código Pra cada pessoa, entendeu? Já tá funcionando aqui na Zona Leste de São Paulo Guarulhos É... ABC Centro Alphaville Entendeu? É isso aí Baixa pelo meu código aí Que você vai ganhar 25 reais, ó GR D-P-4-Y-0 Tá arriscadinho aqui Porque aqui é um zero Certo? Você vira lá que eu botei o... O U Não foi É zero É isso aí, galera Se gostou do vídeo Curta, compartilha e comente Desculpa aí por ter ficado meio falhado no começo aí Mas é isso aí É só baixar o aplicativo agora Glovo E ganhar esses 25 reais de desconto aí Certo? Se gostou do vídeo Curta, compartilha e comente Vou tá deixando na descrição do vídeo também o meu código aí Pra vocês aí que querem aí E é isso aí Muito obrigado a todos aí que estão chegando no canal aí Tamo com 5.150 Compartilha o vídeo pra chegarmos mais a... Chegamos aos 6.000 aí E é isso aí Muito obrigado a todos aí que me acompanham no canal aí Me sigam nas redes sociais aí que estão na descrição do vídeo aí Certo? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu, fui!